Certo, então aqui agora a gente vai ver o metabolismo do VLDL, ou metabolismo endógeno, que é parecido com o que a gente já viu do metabolismo exógeno, ou metabolismo do quilomicron. Então tá ok, esse metabolismo ele inicia no fígado, tá ok? O fígado ele faz a síntese da partícula que a gente chama de VLDL nascente, semelhante ao quilomicronascente, entendeu? Qual é a apoproteína característica do VLDL? É a APO-B100, tá ok? O fígado prepara essa partícula, joga para a corrente sanguínea, cheia de APO-B100, tá ok? Ela ainda é uma partícula imatura. Como? Do fígado a poeta. Ela vem do fígado. APO-B100, calma, APO-B100. Olha aquela partícula quilomicronascente, chamada de com uma única apoproteína, que é a APO-B100. Então APO-B100 é a apoproteína característica do VLDL. Na corrente sanguínea, o HDL atua novamente, fornecendo APO-E e APO-C2, tá ok? Para você produzir o VLDL maduro. Tá ok? Certo. Não entendi, professor. Volte de novo, por favor. Sim, o fígado excreta o VLDL imaturo ou nascente, que ele tem apenas APO-B100. Tá. Aí, na corrente sanguínea, ele recebe a APO-E e a APO-C2 do HDL. Ah, tá. De novo, né? De novo. Igual aconteceu anteriormente com o quilomicron. Isso volta a acontecer desta vez, com o VLDL. Aí, a partir daí, você tem uma partícula madura, já capaz de fazer suas funções. Aí, o que ela faz? Essa APO-C2, que já está lá na membrana, lá na partícula, ela ativa e faz a lipoproteína, a mesma partícula que a gente viu agora, para que ele volte a clivar, a quebrar, os triglicerídeos. Uma vez o triglicerídeo quebrado, ele é armazenado, ele vai para os adipócitos ou para a célula muscular, dependendo da situação. Aí, sobra o VLDL remanescente, que às vezes é chamado de IDL, que é partícula de densidade intermediária, que ele chama. Tá ok? Essa partícula, ela devolve para o HDL a APO-E e a APO-C2. E, a partir daí, forma o colesterol ruim, que é o LDL. Tá ok? Aqui, ó. Essa partícula de LDL, tá vendo aqui, ó. Então, ela não tem mais nem APO-E nem APO-C2, somente APO-B100. Ela é rica em colesterol, como eu mostrei para vocês. Mais de 50% dela que é colesterol. Aí, ela vai para os tecidos extra-hepáticos que precisam de colesterol. Ah, que tecidos são esses? Normalmente, são aqueles tecidos que estão fazendo síntese de hormônios, hormônios esteroides, entendeu? Que necessitam do colesterol para produzir hormônios. Outros locais não estavam vendo a síntese de células, porque o colesterol aí também compõe a membrana celular. Você entendeu? Mas aí, se tiver em excesso, o que acontece? Ele tem que retornar para o fígado. Para o fígado, volte a fazer a captação dele. Ei, professor. Ei, professor. Sim. Rapidinho. Então, no caso, a gente vira VLDL remanescente, certo? Aí, nesse remanescente, eu devolvo tanto o Apoé quanto o ApoC2. Aí, meu VLDL vira LDL. É, aí vira LDL. Por que ele não é VLDL? Porque ele já não tem os triglicerídeos. Ele é rico em colesterol agora. Tá. Rico em colesterol. E, professor, mas é o VLDL remanescente que devolve o Apoé e o ApoC2? É, exato. Então, no outro lá também é o quilomicro remanescente que devolve? É. Mas lá ele devolve só o ApoC2, né? Apoé ainda fica lá na membrana. Aham, sim. Ainda devolve. Aí, esse é a ideia que é o grande problema. Porque, assim, o colesterol não tem uma demanda energética, né? E é basicamente feito para síntese de membrana ou para síntese de hormônios. Aí, você acaba acumulando isso. Tá ok? Mas, assim, o destino final dele, no metabolismo normal, é o fígado. Então, depois de fazer esse... De devolver, aí vira LDL, é? É, vira LDL. Aí tem essa partícula aí que é o LDL. Quando o exógeno... Aqui no endógeno, a gente tá vendo que é tecidos extra-hepáticos, né? É. E lá no exógeno, é o quê? Pois é, não. Lá no exógeno, da frente que o quilomicron, ele sofre a ação da lipase de hipoproteico, ele já vai gerado para o fígado. Ah, tá. Tá ok? Então, bora ver aqui. Então, olha só. Então, o fígado aí sintetiza, né? O VLDL nascente aqui, só com a APO, B100. Olhem aqui na imagem, ele tá cheio de triglicerídeos. Tá vendo? Esse amarelo mais claro aqui, que indica. Aí, um pouco de colesterol aqui no centro. Aí, é excretado. Aí, pô, na corrente sanguínea, a APO-C2 e a APO-S são transferidas do HDL para o VLDL. Tornando o VLDL maduro. Aí, lá nos capilares, ele ativa de fase de hipoproteica, que vai tirar todo o triglicerídeos aqui, entendeu? Vai cortar todo o triglicerídeo. Tanto que ele destaca aqui na imagem, olha. Tem muito triglicerídeo em relação ao colesterol. Aí, os triglicerídeos, os ácidos graxicos vão ser. Preciso adiposo, o triglicerídeo vai para o fígado. Aí, forma o IDL, que é a densidade intermediária. Aí, esse IDL devolve. Olha só, APO-C2 e APO-S são devolvidos para o HDL. Aí, formando a nossa partícula de LDL. Vem aqui, ó. Então, o LDL, ele deriva do VLDL. Ele é sintetizado a partícula. Estão conectados, né? Bora dizer assim. Para o LDL. Aí, vai para o tecido astrepático ser aproveitado, né? Para a produção de hormônios, membranas e coisa. E aqueles que o excesso, ele tem que retornar para o fígado. Aí, no fígado, ele tem o receptor de A para o B100, que permite a captação do LDL. Ou seja, o fígado, ele tem essa função, né? Tirar o excesso de LDL da corrente sanguínea. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Bem parecido com o outro, né? Não, de boa. Dá para entender. É, anotem essas rapoproteínas aí. Isso aí que é o pulo do gato. Aí, olha só aqui no fígado. Olha aqui, chegou o LDL no fígado. Está vendo aqui? Aí, essa partícula verdinha aqui é o receptor de LDL. Ou receptor de A para o B100, também pode ser chamado assim. Ou receptor de A para o B100. Aí, tá. O que acontece? Ele vem aqui e capta. Aqui, ó. Capta o LDL. O LDL é destruído. O fígado destrói e tal. Aí, os aminoácidos vão ser usados para a síntese de proteína. Tudo. O ácido graxo, assim, ó. A célula, ela reaproveita o ácido graxo, entendeu? Só que o que acontece? Enquanto tem muito colesterol, que é essa partícula bem aqui, olha. Estou vendo aqui, a célula. Esses quatro anéiszinhos, essa perninha, esse aqui é o colesterol. Que ela pode ser usada para membrana celular, hormônios e ácidos biliares. Mas se a gente tiver em excesso, por exemplo, ele já usou tudo, né? Tem muito. Ainda tem muito colesterol. Aí, que é o colesterol em alta concentração, como está escrito aqui. Alta concentração. Em alta concentração, ele vai inibir, gente. Ele inibir via núcleo a síntese. E vai atuar no DNA, como ele mostra aqui. Aqui o RNA mensageiro e tal. Então, ele vai inibir a síntese do receptor. Você está vendo? Isso que ele está mostrando aqui, olha. Ele inibir aqui, olha. A síntese desse receptor aqui, olha. Então, às vezes, o paciente, quanto mais LDL ele tem, mais colesterol, com o tempo, o fígado vai perdendo a capacidade de fazer a captação desse colesterol. Aí, o que acontece? O colesterol passa a se acumular na corrente sanguínea. Aí, que ele vai formar a placa, o ateroma do paciente infartado. Tá ok? Então, bora lá. Agora, bora ver o metabolismo do HDL. A gente viu que ele participa ali, né? Do metabolismo endógeno, do exógeno. E ele também tem uma participação. Ele tem um metabolismo, assim, um pouco mais complexo do que esses outros. Então, eu separei aqui algumas partes para vocês, olha. Metabolismo de proteínas de alta densidade. Os HDLs são uma família heterogênea de riboproteínas. Que tem um metabolismo complexo. Ainda não completamente entendido. São secretados diariamente, diretamente no sangue, pelo fígado e pelo intestino. Ou seja, tanto o fígado como o intestino tem a capacidade de produzir o HDL. E desempenho de diversas funções importantes. Que são as seguintes. Então, olha só. Primeira função do HDL. Ele é o reservatório da APO-C2 e APO-R. Ou seja, se você tem HDL baixo, você compromete o metabolismo tanto dos triglicerídeos, que é do quilomicro, quanto do colesterol, que é o VLDL. Os dois ficam comprometidos, passam a se acumular. Por isso que a gente tem que ter o HDL alto. Ele faz a captação do colesterol não esterificado. Quando ele capta isso aqui, ele evita que ele se acumule lá nos vasos. Ele faz a esterificação do colesterol. Captado pelo HDL, é esterificado pela enzima plasmática L-Cat e é ativada pela APO-A1. Anota essa APO-Proteína aqui. Porque ela só está presente basicamente no HDL, a APO-A1. A APO-A1. Para você captar o colesterol, ele precisa ser esterificado por essa outra enzima, a L-Cat. A L-Cat é uma enzima plasmática, como vocês podem ver aqui. E ela só vai ser ativada pelo HDL. Então, se você tem HDL, aí pioram ainda mais as coisas. Você não consegue ativar a L-Cat, aí você não consegue retirar o colesterol. Aí o colesterol volta a se acumular ainda, vai se acumulando. Efeito cascata. E professor, você pode repetir qual é a função dessa enzima? Ela esterifica aquele colesterol. Captado pelo HDL. Ela é uma enzima plasmática, mas aí ela precisa de alguém que ative. Quem ativa é a APO-A1. Mas ela está em que ciclo, professor? Do HDL, né? É, do HDL. Porque para o HDL, para que ele possa botar o colesterol para dentro, esse colesterol tem que ser esterificado. O colesterol tem que ser esterificado para que o HDL possa captar ele. Aí quem vai esterificar ele é o L-Cat. Aí quem vai ativar o L-Cat é a APO-A1. Aí tudo está relacionado com o HDL, com o metapodismo do HDL. Vocês notaram aí? Estou notando, rapidinho. Tá, com tempo que eu vejo. Tá, com tempo que eu vejo. Tá, ok. Então, por isso, aqui, mais uma vez, mais uma coisa que é importante. O colesterol, ele, para que ele possa ser captado pelo HDL, tem que ser esterificado. Quem faz isso é o L-Cat. E quem ativa o L-Cat é a APO-A1. E a APO-A1 está no HDL, no próprio HDL. É o L-Cat, gente. Também chamado de ACAT, também. Tá, ok. Também tem a ACAT. Deixa eu botar aqui. Não, na verdade, a ACAT é uma outra. Deixa eu botar aqui para vocês. Mas, assim, a mais conhecida é a L-Cat. Elas têm a mesma função, entendeu? E as duas são ativadas pela APO-A1. E faz esterificação do colesterol também, ACAT. Ambas são ativadas pela APO-A1. Aí tá, aí a outra função, a última aqui do HDL, é o transporte reverso do colesterol. O que é o transporte reverso? É você pegar o colesterol da periferia, dos tecidos periféricos. E do fígado para os tecidos estereotogênicos. Ou seja, é você pegar aquele colesterol e levar... Por exemplo, você tira do vaso e leva para um tecido que vai sintetizar o hormônio. Você entendeu? Aí você evita que ele acumule e aí o colesterol é ousado. Ele fica ali sujando, vamos dizer assim. Ou obstruindo, né? Então, essa é uma outra função. Isso aqui é chamado de transporte reverso. Tá? Vocês entenderam o transporte reverso? Mais ou menos. Transporte reverso do colesterol. Eu coloquei que é pegar o colesterol do vaso, né? Do vaso e levar para o tecido. Os tecidos que sintetizam hormônios. Entendeu? Então, em vez do colesterol estar ali obstruindo o vaso, não. Ele é tira e o colesterol vai ser usado para sintetizar hormônios, sintetizar a mão de membrana. Ele dá difumação biológica para o corpo. Ele dá uma... Ele dá uma destinação para aquele colesterol. Olha, aqui a imagem é justamente isso, né? Reproduzida no fígado, intestino. Aí você tem ApoA1, ApoC, tá? Aqui é a ApoProteína. Chama HDL nascente também. Aí, olha aqui. ApoA1 ativando aqui, ele colocou F-CAT ou L-CAT, né? Esterificando o colesterol, olha. Aqui o colesterol livre, tecidos periféricos. Esse colesterol esterificado, ele vai para dentro do HDL. Ou seja, o HDL vai captando o colesterol. Ele começa bem magrinho, ó. Aí depois ele vai se engordando, vai enchendo de colesterol. Entendeu? Ele vai tirando o colesterol dos vasos. Gente, se isso não acontece, aí tu vai formar aqui essa imagem. Ela mostra a formação do ateroma, né? Que é a placa. Entendeu? O que acontece? O colesterol, ele prende nos vasos. Aí aquilo ali passa a ser reconhecido como um corpo estranho. Aí tu tem aqui, olha. Tá vendo aqui os monócitos, os neutrófilos, os macrófagos. Às vezes vem aqui, faz a diapé 10. Aí a gente começa meio que a fagocitar aqui o colesterol. Aí forma essas células espumosas. Acumulam-se, liberando fatores de crescimento, citocinas. Proliferem. Aí produzem um coágulo, um colágeno, um capitano lipídio. Tornando potenciais células espumosas. Aí forma essa célula aqui. Essa célula aqui vai formar uma placa. Você entendeu? Aí você... Aqui que vai entupir. Se o processo não for revertido. O que acontece muito no coração, né? Aí mostra que, olha. Se a ideia, ele tem que se depositar naturalmente na parede das artérias coronárias. Devido à baixa densidade dos lipídios. E o movimento em turbilhão do sangue na artéria próxima à horta. Por isso que infarta... Infarta é o quê? Você entope aqui com colesterol. Aí não tem suprimento aqui de oxigênio. Então, sabe? Cara, acontece muito aqui. O coração. O coração sai em turbilhão, né? Aí ele vai lá e prega mesmo na parede. O processo é fixo. Como são classificadas essas deslipidemias, né? Aí tem a classificação laboratorial, né? Tem a classificação etiológica. Bora aqui pra classificação laboratorial. É recomendável que a caracterização laboratorial das lipidemias seja feita no indivíduo em dieta livre, sem medicações e polipiriantes, por pelo menos quatro semanas. Compreende quatro tipos principais, tá, gente? A hipercolesterolemia isolada, que é a elevação do colesterol total. Normalmente, esse colesterol total, você tem o aumento do LDL, tá? Do LDL total. Isso é a hipercolesterolemia isolada. Aí você tem hipertriglicerlemia isolada, que é um paciente que tem um triglicerídeos alto. Em geral, é representado por aumento do VLDL, ou quilomíquos, ou ambos, ou triglicerídeos muito. E você tem a hiperdipemia mista, que você tem colesterol e triglicerídeos elevados. E o último distúrbio é o HDL baixo. O HDL baixo, ele é tão grave quanto o LDL alto. O paciente tem HDL baixo, todas aquelas funções que eu falei ali pra vocês são prejudicadas. Então, o HDL baixo, ele pode ser isolado, o paciente só com HDL baixo, ou em associação com o aumento do LDL entre triglicerídeos. Aí tem paciente que tem HDL baixo, mais triglicerídeos altos. Aí tem HDL baixo, mais LDL alto. Então, tem esses quatro tipos aqui. Aqui é uma classificação laboratorial. Classificação etiológica, você tem a primária, que é de origem genética. Você tem a secundária, que é causada por doenças, ou uso de medicamentos, ou distúrbios idólicos, hipotiroidismo, diabetes meibidos, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica, obesidade, alcoolismo, friterícia obstrutiva, uso de altas doses de diuréticos, beta-bloqueadores, corticosteroides, anabolizantes. Anabolizantes também causam diminuição do HDL, aumento do HDL. Então, o perfil de PIT, quando a gente vê, o perfil de PIT foi determinado pelo colesterol total, pelo HDL, colesterol HDL e triglicerídeos. Aí, quando possível, colesterol LDL. Só um detalhe, o LDL, gente, é calculado por essa fórmula aqui. Eu aconselho vocês, depois eu vou detalhar um pouco mais essa fórmula. Porque tem questões que eles falam sobre a fórmula, tá? Então, anotem aí a fórmula para calcular o LDL nos exames laboratoriais. Fórmula de Weidewald. Tá ok? Então, nessa fórmula, o LDL colesterol é igual a colesterol total, menos o HDL, menos triglicerídeos dividido por 5. Tá ok? Mas, isso só pode ser calculado se o triglicerídeos for menor que 400mg por decilídeo. Então, sempre que você faz esse exame, né, que vem aqui, tá, tu olha lá, pô, LDL e tal, isso aqui foi calculado, gente. Qualquer laboratório, isso aqui é calculado. Se o paciente der lá, assim, ah, triglicerídeos 600mg, aí normalmente vem uma observação lá, assim, né, por exemplo, é... LDL não foi realizado. Normalmente, o paciente que tá acima de 500mg, 400mg, o sono dele já fica lipênico, entendeu? Aí a gente coloca, assim, a análise do LDL prejudicada por triglicerídeos altos. Porque o que acontece? Acima de 400mg a fórmula já não funciona muito bem. Então, você só pode calcular se for abaixo de 400mg. Tá ok? Alguma dúvida aqui? Professor? Ok. Por que o perfil lipídico é usado pro HDL e o LDL só entra quando possível, no caso? E, professor, pode repetir. Pode, posso repetir. Pode repetir. Fala. Pode repetir a pergunta? Eu, professor? É, repete você. Eu quero saber por que o perfil lipídico é feito com HDL e o LDL só é quando possível. É porque, assim, nem... O LDL só vai ser possível quando? Quando o triglicerídeo for menor que 400. Entendeu? Aí, quando for menor que 400, a gente calcula. Ele é calculado, o LDL. Por essa fórmula. Ah, tá. Se o triglicerídeo for maior do que 400, não tem por que eu usar o LDL. Não, a fórmula não funciona. Aí, tu não pode calcular, entendeu? Ah, entendi. A fórmula não funciona. Então, se ela não funciona, eu não sei como. Entendeu? Aí, ela é calculada, entendeu? Mas ela só vai ser calculada, só vai poder calcular, então, se for menor que 400. O LDL. Entendi. Tá ok. Bora finalizar aqui. Já tá finalizando aqui a nossa aula. Variações muito grandes na dosagem do perfil lipídico limitam sua utilidade clínica, por isso devem ser conhecidas e controladas. As variações analíticas, relacionadas à metodologia, pré-analíticas, relacionadas a fatores intrínsecos do indivíduo, procedimentos de coleta e preparo da amostra. Aí, fala aqui, né? Idade, sexo, variabilidade, gravidez. Fala aqui de alguns detalhes. Deixa eu ver aqui a idade. O resultado dos exames laboratorais tem sido reconhecido do ponto que separa. E aí, professor? Pode falar. Eu não tô lhe escutando, Olivia. Não tô conseguindo lhe escutar. Depois tu vai ter que mandar pergunta off-line. Eu não tô escutando. Alô? Lívia? Não, tá ruim a ligação dela. Rapidinho, só destacar aqui a postura, tá? Pode modificar aqui entre 10, uma redução no nível e 12%, né? Nos termos inseridos. A postura, esse aqui realmente é uma variação. Atividade, exercício como caminada, prática, esporte. Pode aceitar os resultados também, né? Em função da transferência de líquidos. Tá ok? Isso aí é o que tudo pode fazer ocorrer a mudança no resultado, é? É, mas isso aqui eu não considero muito importante, assim, a nível de prova. Passando aqui. Ah, aqui, pode colocar aqui as doenças. Eu não digo nem que isso aqui é interferente, mas que causa alteração, por exemplo. Hipotiroidismo, hipotiritarismo, diabetes, síndrome nefrótica, tudo isso aqui você vai ter alteração. É, uso de... Professor, por que o hipotiroidismo? Normalmente ele tá com metabolismo diminuído. no hipotiroidismo, entendeu? Aí começa a acumular. Tem um aumento do LDL, aumento do colesterol. Entendeu? Porque aí tem o metabolismo, amanhã a gente vai até falar, né, de tiroidismo na próxima aula. Tem umas questões também que eu vi. Entendi. Aí alguns medicamentos causam alteração aqui também. Difícil, eu acho muito difícil vir na prova, assim, é só pra gente saber. Ah, e aqui a classificação, né? Por exemplo, na diabetes, normalmente, como é o perfil na diabetes? Normalmente, paciente diabético, ou até tem um negócio chamado de pré-diabético. Pré-diabético também, e tem triglicerídeos altos, HDL e baixo. Olha no hipotiroidismo, colesterol alto, triglicerídeos altos. Nas doenças renais, colesterol alto, triglicerídeos altos. Então, tem o perfil. Olha na colestase, você lembra que a gente estava falando de colestase lá? Aham. Colesterol muito alto. Por quê? Porque o fígado, nas colestases, nas hepatopatias, se o fígado não funcionar direito, você não tem como captar aquele colesterol. Aí o colesterol do paciente vai lá pra cima, olha. Hepatopatias, e colestases, e as crônicas. Olha o colesterol, bem elevado. Os triglicerídeos nem tanto. Na obesidade, tem colesterol alto também, triglicerídeo mais alto que o colesterol. Anorexia nervosa, você tem alteração do colesterol. Bulimia, você tem alteração do colesterol e triglicerídeos. São situações secundárias, né? As alterações. Tem que tratar ali a causa. Aqui os medicamentos, né? Diuréticos, aumenta o triglicerídeo de baixo HDL. Beta-bloqueadores, a mesma coisa. Os anticoncepcionais, né? Tentam aumentar o colesterol. Olha aqui os anabolizantes. Aumenta o colesterol. Normalmente, esse colesterol aqui é o LDL, tá, gente? O colesterol ruim. E olha o que ele faz com o HDL. O HDL diminui. Diminui. É. Por isso que, às vezes, o pessoal que toma e bomba, quando demora muito, eles estão infartando. Eita! Olha. Tá. Ah, desculpa. Então, tem que tomar cuidado. Isso aqui, emendoros de protease usado no HIV, né? Um dos maiores problemas desse medicamento antivirótico, antirretrovirástico do HIV, é a disfunção no metabolismo de lipídios. Olha, o triglicerídeo aumenta bastante. O colesterol também. Então, no final, análise econômica da prevenção cardiovascular, doenças cardiovasculares, foram responsáveis, principal alocação de recursos públicos e hospitalização no Brasil, aproximadamente, de 821 milhões. Fora a terceira causa de permanência hospitalar prolongada. Então, assim, é um problema, né, de epidemias, assim, uma epidemia. Tá ok? Eu vou mandar, eu tenho um material aqui pra vocês que é bem legal. Eu vou mandar pra vocês, aí eu vou te fazer um resumo, eu queria que vocês pegassem bem esse metabolismo, essas aquoproteínas que caem bastante em relação aos exames. Tá ok? Eu vou mandar pro e-mail. Mande que eu gosto de dar uma lida. É, aí, claro, quem for fazer a prova lá do Exército também tem que ler lá no livro, né, também tem um capítulo lá. Mas, vou dar um material que ele tá mais fácil. Tá mais, assim, acessível a linguagem mais legal. Isso não é um assunto difícil. Vocês não vão ter dificuldade. Tá ok? Tá, Priscila, tudo ok. Tá ok, então, gente. Abração.